Você não vai ver o choro, se tem é pouco, na cisterna, você não vai ver choro na casa de Potifar, você não vai ver choro na prisão, mas aqui só tem lágrimas, a ferida abriu. E agora o poder estava na mão, agora ele tinha tudo para desabafar, eu vou retribuir, a razão lhe dava direito, o psicosomático o atingia, a pressão era grande e Deus, calado. Agora é com você, era Deus querendo dizer, o projeto só continua, a graça só desce, se o perdão vier primeiro. Ei, não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta contribuir, se o perdão não vier primeiro, a graça só desce, se tiver perdão.